É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão! DJ GR, solta a putaria, porra! É, Murilo Azevedo, já veio... Dá, bralho, já veio outra... Aê, escuta essa porra aqui! Passei de meia merna, vinha melhor Essa virou fã Nós tacamos as peranhas Ainda a fuga nos botão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nós tacamos as peranhas Ainda a fuga nos botão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nós tacamos as peranhas Ainda a fuga nos botão A gente é de bandido Que ela se amarra A gente é de bandido Que ela gosta de agachado Em cima da minha pera A gente é de bandido Que ela se amarra A gente é de bandido Que ela gosta é de bandido Que ela se amarra é de bandido Porra! Só agachota, joga o cu Em cima da minha pera Joga agachota, joga o cu Em cima da minha pera Só agachota, joga o cu Em cima da minha pera Joga agachota, joga o cu Em cima da minha pera Muita postura no nome do DJ GR Tá ligado? TUTUGUTU 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 Passei de meia meia novinha Melho Essa virou fã Nós tacamos as peranhas Ainda a fuga nos botão TUTUGUTU 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 Só Gachota, joga o cu, em cima da minha pirofa